E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia lamentável que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, um incidente que aconteceu nessa madrugada. Vejam só, a notícia é dessa madrugada, porém, as informações atualizadas são de hoje. Vejam só, um grande ator, antes de falecer, perdeu três irmãos em um ano. Pois é, a notícia da morte do grande ator da Globo, Paulo José, deixou os fãs da dramaturgia brasileira de luto. O famoso ator faleceu nessa quarta-feira, aos 84 anos, ele estava lutando contra um quadro de pneumonia, internado em um hospital do Rio de Janeiro. Porém, a morte de Paulo não foi o único marco triste da sua família. O veterano ator perdeu três de seus irmãos no ano passado, em sua família, foram cinco meninos. Ele foi o segundo a nascer. Com a morte do ator, o único vivo dos irmãos é Arlindo Fábio, professor emérito da função Oswaldo Cruz, ele tem 79 anos. Os outros irmãos que faleceram no ano passado foram Antônio Cláudio Gomes, de 76 anos, engenheiro, homenageado pela UFRJ. Luiz Alberto Gomes e Souza lutaram contra câncer e faleceu em dezembro de 2020. Aos 85 anos, já Orlando Carlos Gomes de Souza faleceu aos 82 anos, mas não teve a causa da morte divulgada. Considerado um dos maiores atores brasileiros, José foi lembrado e referenciado por vários famosos nas redes sociais. A atriz Patrícia Pilar escreveu que o colega de profissão foi um ser muito generoso, além de um ator brilhante. A também atriz Cláudia Abreu relembrou uma situação que viveu no começo da carreira, quando Paulo José era o diretor de um comercial que ele atuou e afirmou. Nunca me esqueci da sua delicadeza e da sua paciência. Além disso, a atriz Dira Paz usou o Instagram para homenagear o ator e escreveu que Paulo foi um homem à frente de seu tempo, além de um mestre. O veterano Ari Fontoura afirmou que este está sendo um ano muito difícil e lamentou a morte do colega como uma grande perda para a arte. E aí, galerinha, você também acha que este grande ator fez a diferença na dramaturgia? Deixe aqui nos comentários, deixe também a sua mensagem de força e apoio a amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.